No Nordeste de Luiz Gonzaga, o Baraunas virou a nova sensação. Nem o Cruzeiro, quatro vezes campeão da Copa do Brasil, assusta o torcedor do Leão. O Leão vai comer queijo mineiro aqui, com sal, sem sal, de todo jeito. Vamos acabar com queijo de Minas. Solta o Leão! Mas quando o Baraunas entra em campo, cadê o artilheiro Cícero Ramalho, o Romário do Agreste? Machucado, Cícero acompanha de longe a atuação dos companheiros e sofre. Logo no primeiro chute a gol, o Cruzeiro sai na frente com Adriano. Já Henrique falta acertar a pontaria. Pobre Ramalho, de camarote, não pode fazer nada. A Tirson arranca pela esquerda e rola para o Eldon marcar o segundo. O ataque agora é pela direita. Maurinho cruza, a bola passa por Fred, mas não por o Eldon. Três a zero. Olha o Eldon de novo na frente do goleiro. Isaías faz grande defesa. Na melhor chance do Baraunas, Aguinaldo acerta a trave. É, Cícero Ramalho, se você estivesse lá, talvez não desperdiçasse essa bola, atrasada por da Silva, nas mãos de Fábio. Mas no segundo tempo, o Baraunas volta disposto a reagir. Na cobrança de falta de da Silva, o goleiro Fábio não vê a bola. A pressão continua e Aguinaldo bate no canto. Três a dois. Um gol para ferver a quente Mossoró. Henrique tem a chance de empatar, mas não consegue encobrir o goleiro. No contra-ataque, Adriano coloca uma ducha fria na torcida. O quinto gol é de Kelly. Henrique ainda faz mais um para o tricolor. Diego é derrubado na área por Amarildo. Fred bate o pênalti. A goleada acaba na cabeçada de Fred. O oitavo gol do artilheiro na Copa do Brasil. Final Cruzeiro 7, Baraunas 3. Fico feliz por esses gols aí, né? Que voltaram a marcar a gente aí. E mais feliz por essa vitória aí, que foi importante pra gente. Na semana que vem, Cruzeiro e Baraunas voltam a se enfrentar em Belo Horizonte. O time potiguar pode ter o reforço de Cícero Ramalho. Mas passar para a próxima fase não vai ser nada fácil. O Leão precisa vencer por cinco gols de diferença. A gente vai com a mesma humildade que a gente tá jogando nessa Copa do Brasil, né? Vai buscar o resultado, lógico. E a gente sabe que é difícil reverter, mas vamos tentar buscar a vitória pelo menos. É mais uma partida e a gente tem uma vantagem boa. Vamos buscar de mais um jogo lá, fazer um bom jogo, conquistar uma vitória pra ter maior tranquilidade. O Cruzeiro Arrasador saiu de Mossoró, aplaudido pela torcida.